Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje, questão número 47, foi retirada da prova do Enem de 2018 e a pergunta nos trouxe o seguinte anunciado. O sulfeto de mercúrio, segundo, foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermelho, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisa. Aventou-se a hipótese de que o vermelho seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. Temos aqui a referência bibliográfica. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelho. E aí, temos aqui algumas opções. Nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela nós vamos para a resolução e vamos a ela. Destaquei aqui algumas palavras que nos indicam a solução da questão. Olha só, essa reação seria catalisada por íon cloreto. E a pergunta é, como que atua o íon cloreto? Então, qual é o papel do íon cloreto? E a questão está respondendo para você qual é o papel do íon cloreto. Essa é uma questão de cinética química. Eu vou agora dar uma limpada no slide e vou deixar só a informação que nos importa. Olha só, essa reação foi catalisada por íon cloreto. Esse termo catalisada indica que foi usado um catalisador. E um catalisador é uma substância química, como o cloreto, que faz algo muito especial que a gente tem que saber. O catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação, portanto, a alternativa C. No mapa mental de hoje, nós vamos montar a atuação de um catalisador. Vamos dar uma olhada. Tenho aqui um gráfico. No primeiro patamar eu tenho o patamar dos reagentes. Então, imagine aqui, bola verde, bola verde, bola azul, bola azul, são os meus reagentes. Projetando nesse eixo Y, eu tenho aqui a energia dos reagentes. Aqui eu coloco o patamar dos produtos, então imagina que é uma combinação, um rearranjo dos átomos. E projetando nesse eixo, eu tenho a entalpia de produtos. Para que os reagentes se transformem em produtos, eles precisam colidir. E nessa colisão, eu preciso romper as ligações iniciais. Então, aqui eu tenho aquela estrutura prévia, antes de formar produto, quando já observeu a energia de ativação, quando já colidiu do jeito certinho. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de complexo ativado. Por isso, HCA, ou seja, energia do complexo ativado. Então, de novo, o que é o complexo ativado? É um pré-produto, algo antes de formar produto. E a distância da altura dos reagentes até a altura do complexo ativado é o que nós chamamos de energia de ativação. Então, o complexo ativado se forma quando as moléculas colindem com orientação espacial adequada e absorvem energia de ativação. A atuação do catalisador é sair do mesmo lugar, chegar no mesmo lugar. Então, o que mudou foi o caminho. O catalisador arrumou um atalho. Essa curva que está feita de azul aqui é o que eu chamo de caminho alternativo. Essa daí é a nossa curva catalisada. E a atuação efetiva de um catalisador é que ele acaba diminuindo a energia mínima necessária para uma reação ocorrer. Então, a gente diz assim que o catalisador diminui a energia de ativação. Então, a energia de ativação da reação catalisada é um pouco menor. Isso porque o catalisador faz um caminho alternativo. Esse é o fim do mapa mental de hoje. Na nossa próxima questão, a gente vai aumentar o mapa mental discutindo a atuação de um catalisador. Então, eu espero vocês para a próxima questão e até amanhã.